Fala galera gamer, sejam bem-vindos a mais um gameplay no canal do Fenix Blade E vamos ter a luta de Páscoa do Sr. Coelho contra o Chapolin Colorado E o motivo dessa luta eu vou dizer logo após as apresentações Inicialmente nós vemos aí o Sr. Coelho, ele vem chegando Não cumprimenta ninguém e vai indo em direção ao ringue Simplesmente ali, ele vai dizendo que está bastante forte, bem preparado para a luta Hum, não sei não, tudo bem, deixa ele, deixa ele Ele vai ver, ele ainda vai ver o que vai acontecer Bom, ele entrou no ringue e agora quem vem aí na sequência é ele Pela música vocês já sabem quem é É o nosso incrível herói, mais forte que uma lagartixa, mais rápido que um asno Ele é um cara que tem um escudo, tem um coração com o CH É ele, o Chapolin Colorado Vem aí fazendo aquecimento Claro, ele não deve ter se preparado muito bem Não, Chapolin, você caiu, saiu rolando Nossa, até imagino como vai ser essa luta Vai, sobe aí no ringue Ih, ele ainda continua fazendo graça ali, exibindo sua musculatura Muito bem, ele entra no... Ai, mas como ele é tonto, ele tropeçou de novo Ah, Chapolin, muito bem Vai lá para o corner, que nós já vamos começar esta incrível luta Muito bem, ambos estão preparados e que seja dado início a esta luta Bom, eu fiquei logo no início do vídeo de dizer, pessoal Qual que era o motivo desta luta Simplesmente o Chapolin está tentando salvar a nossa Páscoa Sim, esse coelho, ele não é o coelho da Páscoa verdadeiro Esse é um coelho falso E ele está tentando roubar a nossa Páscoa E aí está o nosso herói tentando salvar E a gente tem que torcer muito para o Chapolin conseguir Porque esse coelho é enorme E o Chapolin é tão pequeno, mas a gente vai torcer muito E tenho certeza que no final o Chapolin vai conseguir Muito bem O Chapolin está apanhando um pouco Mas, olha só Ele pegou, agarrou o coelho e joga no chão Muito bem, Chapolin Vai lá, vai lá, vermelhinho Vamos lá, você vai conseguir Ah, ele acertou a canela Chapolin, cuidado O coelho te pegou Ah, não Tem uma cabeçada no chão E ele está sem suas anteninhas É, ele veio sem as anteninhas Para que ficasse mais difícil Caso o adversário tentasse agarrá-lo pela cabeça Mas pelo jeito O Chapolin veio muito bem preparado Ele está conseguindo jogar diversas vezes o coelho no chão Mas isso exige muita energia dele Porque o coelho é muito grande E lá vai ele Pega e joga o coelho de novo no chão Pisoteia o senhor coelho E vai pisoteando E depois um golpe de cotovelo E lá vai o nosso herói Derruba o senhor coelho O senhor coelho vai ao chão E a galera vai ao delírio E lá vai de novo o Chapolin Ai, como ele é tonto Ele errou Ai Olha só O Chapolin está conseguindo revidar diversos golpes do senhor coelho Mas o senhor coelho é muito grande Ele é muito forte Vai, Chapolin Vamos lá, pessoal Vamos torcer O Chapolin pega ali E dá um golpe voador E se joga em cima do senhor coelho Será que agora ele consegue? E vai pisoteando mais um pouco Mas o senhor coelho ainda está muito bem Não está sentindo as pancadas O Chapolin levanta ele E joga ele no chão Um golpe finalizador ali Será que agora vai? Vamos ver Chapolin O que ele vai fazer agora? E ele vai correndo E dá o golpe da tesoura na cabeça do senhor coelho O senhor coelho está sentindo alguma coisa E o Chapolin continua pisoteando Como uma lagartixa esmaguecida ali no chão E ele pega e tenta finalizar Não, ainda não deu Ele tentou ali imobilizar Não teve como E o senhor coelho está levando muita pancada E ele continua ali firme A imobilização não vai ser o forte do Chapolin Porque o senhor coelho Opa, o senhor coelho deu um tibre ali nele E chuta o Chapolin E pega e vai Meu Deus do céu Jogou o Chapolin no chão ali Com uma pirueta E agora o Chapolin conseguiu desviar sem querer Mas Chapolin, cuidado Cuidado, o senhor coelho tem muitos truques na manga Olha só Rodou por trás dele Deu de dois pés ali nas costas O Chapolin O Chapolin já ficou meio vesgo ali Errou o golpe O senhor coelho ali vai tentando novamente agarrar a cabeça dele E pegou e chuta a cabeça do Chapolin Que cai no chão ali Está meio atordoado agora E o Chapolin Chapolin Ah, o Chapolin está conseguindo se livrar O senhor coelho ali Ficou um pouco tonto Não, foi mentira Foi proposital ali Para conseguir revidar os golpes do Chapolin E agora o nosso herói está tonto Ai Ele foi para o chão Chapolin Nossa, deu uma cambalhota ali Chapolin Chapolin Faça alguma coisa Muito bem Ele derrubou o senhor coelho E está pisoteando o estômago Opa, conseguiu Mobilização Vamos lá Um Dois Três E o Chapolin É o grande vencedor Salvou a nossa páscoa, pessoal Vejam só que maravilha É, parece que ele ficou ali Ele utilizou suas últimas energias Bom, pessoal Agora ele vai ter que ir para o hospital E a gente vai ter que levar ele lá Mas vejo vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau